Eu sou Carmen Luiza, sou facilitadora de biodança, trabalho com várias curas, vários trabalhos alternativos, como terapeuta holística, tanto em grupo como individual, e vim fazer a TQC, cura quântica, com a Silvana Cunha, para encontrar mais uma prática, mais uma forma de ajudar os outros. Meu nome é Daniela, eu sou policial militar, estou fazendo o curso TQC, cura quântica. Já na palestra eu percebi mudanças interiores, transformações, e durante o curso, durante as curas, a minha proposta são curas emocionais, e eu percebi resultado já no primeiro instante, após a atividade. E, surpreendentemente, eu estou me ajudando. Eu sou Adriane, eu sou terapeuta, inicialmente eu fui na palestra, e já na palestra eu vivenciei uma experiência de cura. Eu estava com um problema de estômago, muita acidez no estômago, e, após a vivência de cura, diminuiu, assim, o desconforto para 20%. Meu nome é Vilma, eu sou terapeuta. Na cura que eu fiz, eu zerei, estou curada, porque eu sentia dores nas articulações das mãos. Eu já tive a oportunidade de vivenciar uma cura. Eu, há muitos anos, tenho problemas estomacais, tenho gastrite, esofagite, refluxo, fui ao médico, já fiz endoscopia, tomei remédios de ponta, e nenhum desses tratamentos eu obtive resultado. Em apenas uma vivência de cura, os meus sintomas diminuíram, assim, para 20%. Então, foi uma experiência muito importante para mim, e me trouxe muito alívio. Eu vim em busca no curso de mais uma técnica. Só que eu encontrei muito mais do que eu vim riscar. No momento que eu cheguei, foi uma dificuldade respiratória, que era muito forte. Já tinha ido a médico, já estava resolvendo isso de outra forma, mas ainda sentindo a respiração tensa, cortada. E com uma sessão da TQC, eu estou respirando com muita tranquilidade, com muita suavidade. Estou assim, surpresa. Eu vim buscar a forma de curar os outros. Estou me curando. Depois do primeiro dia, eu fui para casa, voltei para casa, acordei outra pessoa, sentindo diferenças internas e externas, percebendo melhor o que realmente está acontecendo ao meu redor. Há uns três anos que eu venho já lendo o livro O Poder do Agora. E já estou lendo ele pela terceira ou quarta vez. E aqui no curso, eu encontrei a forma de colocar em prática uma coisa que eu acho linda, que eu conseguia ver a lógica, mas de uma forma racional. Eu não conseguia colocar em prática realmente quando eu estou conseguindo aqui. Então, para mim, isso foi o máximo. Eu estou adorando colocar, sentir realmente algo que eu só via de uma forma racional. Estou fazendo o curso, já vivenciei um dia de curso, vendo muitas mudanças em mim e sentindo mais leve e muito forte. Uma sensação de poder, mas um poder sobre mim mesma. Isso aí é muito bacana. Nos primeiros momentos, a gente já sente individualmente transformações e nas práticas das curas, a gente percebe mudança no mesmo instante. E eu também quero dizer que na cura que eu fiz, eu zerei, estou curada. Eu sentia dores nas articulações das mãos. E eu fico satisfeita por essa transformação. Obrigada. Sou muito grata.